Vamos começar com... Vai, Bruno, conta aí! 1, 2, 3 e já! Ação! Aqui! 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 Nesta mesa de barra! Você! Menor, menor! Você! Menor! Você já cançou! De escutar! De escutar! Centenas! De casas de amor! Aqui! Cansou! Aqui! 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 Senhor, que saia moriço, vai com isso, que saia moriço, voto no binhama, ai, chefe! Amém! 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 Amém!